Corre comigo, um oferecimento AVR Engenharia Estúdio Residência. Correr e andar é só começar, então vamos começar a nossa correria da semana. Confira! A história de vida de uma maratonista, só que da água. Também, quais as próximas provas em que pode participar. Continuam nossas dicas sobre nutrição. Então, vai ficar aí parado? Não dá! É hora de espantar a preguiça e cair na pista. Por isso, corre comigo! Sou comerciante, estou correndo há três anos. Nunca corri antes disso, não fazia caminhada, era sedentado. Aí, incentivado por um parente meu, comecei a correr e hoje estou fazendo em torno, as corridas médias minhas em torno de 10 quilômetros. Já fiz 16, já fiz 17, mas a minha média é de 10 quilômetros. Olha, o meu treino normalmente é das seis e meia da tarde até sete e meia, oito horas, por aí. Um dia sim, um dia não. Às vezes eu faço três vezes por semana, às vezes quatro vezes por semana. Esse ano eu fiz em torno, mais ou menos, umas 14 provas. O ano passado eu fiz 14 o ano inteiro. Esse ano eu já fiz 14. É muito boa, a sensação de que cada vez você quer correr mais. Você quer aumentar o tempo e em todo lugar que tiver corrida você quer ir. Não, pode começar. Começa devagarinho, começa, não tenha vergonha. Começa com 100 metros num dia, no outro dia você faz mais 100. Eu comecei assim. Era difícil, você dava uma corridinha, depois começava a andar, então eu ficava até com vergonha disso. Mas você tem que enfrentar e vai que não tem erro não. Você chega lá. Nunca acreditei que eu chegasse até onde eu cheguei. Mas pretendo ir mais pra frente. Vamos ver até onde vai, né? Com o passar da idade, nós vamos perdendo a capacidade de produzir ácido clorídrico. Então com isso a digestão principalmente de carnes, que são os alimentos que são mais difíceis de serem ingeridos, fica prejudicada. Então tentar evitar ao máximo o consumo de carnes, principalmente as vermelhas, e aumentar o consumo de proteínas, mas proteínas principalmente de origem vegetal. Então usar a quinoa, que é um alimento rico em proteínas, até a soja, a soja nas formas legais, soja fermentada ou coagulada, que é o shoyu, o miso e o tofu. Essas proteínas são importantes pra gente diminua a perda de massa magra, que é comum com o passar do tempo, que é a chamada sarcopenina. Nós vamos perdendo um pouco de massa magra e a pele vai ficando um pouquinho flácida. Por isso o exercício é fundamental na nossa idade, principalmente a musculação, pra aumentar essa massa magra e aumentar o consumo de alimentos ricos em proteína, principalmente de origem vegetal. No dia 27 de dezembro temos a São Silvestrinha, prova para as crianças em São Paulo. E no dia 31 de dezembro a maior prova de corrida de rua do país, a 86ª São Silvestre em São Paulo. No dia 8 de janeiro temos a meia maratona da Disney, no Parque Disney World nos Estados Unidos. No dia 25 de janeiro temos a volta Cidade de São Paulo em São Paulo. No dia 30 de janeiro a 29ª Volta ao Cristo em Poços de Caldas, Minas Gerais. Eu sou o Claudinei Quirino, do atletismo, velocista. Estou aqui no Corre Comigo. Vem! Tenho 16 anos hoje e comecei a maratona aquática com 10 anos. Treino desde os 10. Eu faço competição desde os 11. Eu comecei treinando natação, só que já fui direto pra maratona. Nadar, fazer competições de piscina e fazer competição de maratona também, junto. São provas de resistências longas, que acontecem só no mar e em represas. O brasileiro que eu fiz esse ano, vamos supor, foram provas de 10 quilômetros. Existe muito master, muita gente mais velha fazendo maratona, por questão de superação mesmo. Eu aconselho a fazer, começar a nadar, nem se for pra começar a fazer uns 2 mil metros, ir lá e competir a prova de 1 quilômetro, que é a prova menor que tem. Eu aconselho sim, eu acho que vão gostar bastante, porque é bem diferente. Acordo de manhã, treino, das 8 até umas 11 horas, volto pra casa, almoço. Às 2 horas, volto pro clube, treino das 2 até umas 5 horas, que eu faço intercalado com o termo de natação, faço academia, alongamento também. Aí, às 7 horas, vou pra escola, das 7 às 11. O treinamento é só em piscina mesmo e a competição é no mar. Porque não é necessário você treinar todo dia no mar pra você competir. Eu terminei o ano como vice-campeã brasileira, nos 10 quilômetros, e fiquei em sexto do geral de todas as meninas da maratona. Pra 2011, eu pretendo continuar pegando os podes na Maratona Aquática do Brasileiro e vai ter o Mundial Júnior de Maratona e eu quero estar entre elas. A Maratona Aquática, muitos atletas escolhem por ser diferente mesmo e por ter... você tá sempre superando os seus limites. Nessa última etapa, eu vivi isso porque a água, ela era 30% de sal a mais que o normal no brasileiro. E eu passei muito mal, eu desidratei muito rápido. Mas a Maratona é isso. É bom porque a cada dia que passa, que nem esse ano, não teve uma etapa que eu posso falar, ó, não aconteceu nada comigo. Porque toda etapa, alguma coisa aconteceu. São duas horas e meia de competição. Então, dá tempo de tudo acontecer. Eu já levei pro chão de ombro, faltando 50 metros. A menina pegou e me puxou. Puxão de perna, soco. Quando você tá nadando, braçada, braçada com uma atleta, uma às vezes dá uma cotovelada. Nessa última etapa, eu tomei uma picada carangueja no pé. Eu saí pulando na competição. Bom, esse ano foi um ano muito bom pra mim. Eu conquistei muita coisa que eu não esperava. E isso foi graças aos meus patrocinadores, porque se não fosse a VR e a predileta, por me ajudar, eu não estaria onde eu tô hoje. Em todas as viagens que foram todas fora do estado de São Paulo, foi graças a eles mesmo que eu consegui tudo. Ao meu fisioterapeuta, o Kleber, que me ajudou. Nutricionista. Muito obrigada por me ajudar. E que se não fossem eles, não estaria onde eu tô hoje, realmente. E como tudo que é bom passa rápido, o nosso programa está terminando. Mas prometendo voltar na semana que vem com mais novidades. Se você tem dicas, sugestões ou quer ser nosso parceiro, entre em contato conosco pelo e-mail culturamixtv.com.br ou pelo fone 9781-8641. O Corre Comigo fica por aqui. Bons treinos e boas corridas!